Ok galera, estamos aqui já na entrada aqui do mato Vaquerama já está reunido aqui, aqui é os telespectadores Vaquerama está chegando ali Vaquerama está vindo ali E a gente mostra tudo na íntegra, tudo como é que é mesmo Olha aí chegando os vaqueiros aí Turma do gibão Bora Zé Vaqueiro Bora Pingo, velho Tivei, tivei Como é que está aí, tudo em ordem? Olha o Zói chegando aí, mais medalha E aí Zói, está esperançoso? Ô Zói, mas tu tem coragem de descer com o boi-toco no cabo não? E aí dele está xingando os outros, que ninguém está lhe falando nada É O toco que eu falo é o cabo do boi Você explica, você explica o que é, né? Não, você só entende errado também Aí a Vaquerama, ó Galera aí, vamos entrar para o mato agora Ó galera, o mato é esse aqui, ó Aí agora Cadê o dono da fazenda? Esse aqui? Ah é, aí os panos dele é de quem é o fazendeiro mesmo Para mim ele é um doutor Pula do galho? Vocês têm alguma voz contra ele? Não, mas vocês estão nos panos Para mim, tu é o dono da fazenda, oi Escuta aí Vocês vão por ali, ó Ele vai passar vocês no crochete Aí vocês voltam e jogam o galho para cá Só tem elas duas aí dentro Tem uma que nasceu, se criou, nunca entrou no curral E é para vir para cá Para vir para Cadinga Chama, chama Tem demais, hein Quer tomar uma pituda, El? É claro Tem parceria, viu? Vamos embora Aí galera, entramos no mato agora Vaqueiro já entrou Vaqueirama já entrou já, viu? E nós aqui, os vaqueiros VV Que é vaqueiro de vareda Estão aqui por cá Fazendo a cobertura Eu, Matal Pi Pi do gado Pulo do gado está ali, mas está meio bebido Vamos chamando Quando nós escutar barulho de vaqueiro aí Nós estamos fazendo a cobertura Chama, chama, chama Chama com X Aqui é o vaqueirama aqui, galera E aí, Zé, já está nos tampos da bicha? Passou aí hoje? Passou, tio? Olha aí galera, o vaqueirama já está aqui dentro do mato Na captura aqui das novilhas Olha o vaqueirama passando aí Olha o cachorro, velho Esse cachorro é intestado, hein? Os cachorros já estão aqui Aqui tem uma cachorrinha lá Se eu soltasse aqui no meio Chama, boi Passou por aí, não? Rapaz E vem cá, me diga uma coisa Para aquele fechado lá, ela tem acesso? Depois daquela cerca? Tem não, ela tem acesso Só que lá é mato Só que não pularam, não Não pularam para lá, não? Não, não Elas estão aqui dentro O difícil é ver elas É que as bichariscas, né? Elas saem em cima de um E as bebidas, tudo aqui Não, as bebidas Os bebedouros dela Bebedouros, galera É, tudo aqui, é Entendeu? É mais fácil dela Não, não Não, ele está Entrevistando ele Se ele viu algum rastro do trem Diz que está por aqui Então chama Vamos acompanhar Esse capítulo aí Desse vídeo Que vamos Vamos, vamos Show Laqueirama está nos calos Ó, Pingo aí Pingo Ficamos laqueirama Eu venho com cabelo curto Encarrado em medalha Tudo isso que atrapalha Passou pediando aqui, viu? Aqui galera, ó O vaqueirama está correndo ali, ó Pegaram já? Hold on Vamos para lá, vamos para lá Pegando ali, galera Eita Com sensação aqui, galera Ai mamãe Fua Fua Ela está pegada ali, ó Ela está pegada ali, ó Galera Fua ali, pega legal Hã? Ela pegou a outra lá também Ela não tem lá Bota a cor, espera Eu chegar aqui Para aí Que leva as duas Para não machucar Tá? Tá? Bota a cor no rio Segura no rio aí Para não machucar Ela está pegada, viu Ó, galera Está pegada já uma Os cansanção Me acabou Aí, galera Aqueiro está acabando De marra aqui A cansanção me acabou A cansanção me acabou A cansanção do lajeito Me acabou Eu não sei se eu resisto Dessa, não É, tá Mas a gente tem que filmar, né Tem que mostrar o povo Se não correr atrás Não mostra Então Negócio de drone Drone não sente cansanção Nós é aqui com a mão Olha a vaquerama aí Já pegou as duas, né Já? A outra está vindo já Que hoje pegou ligeiro Não vi se atrapalhou um pouco Olha a tua tirada aí, ó Zé Ruela O negócio é que hoje foi ligeiro, né Aníbal? O negócio é que hoje foi ligeiro, né Aníbal? Esperando a outra, pô Ah, o cansanção está me acabando aqui de novo Eita, cabrinho Quem puxou? Aníbal puxou e não aí E acabou de De entrelaçar Você acabou hoje Agora o cansanção hoje, ó, e me acabou A outra está vindo, viu? Ei, se trouxesse uma para beber Era bom Porque o cansanção me acabou Para ver se corta um pouco do veneno Para ver se corta um pouco do veneno da cansanção, pô Ô, Pingo Tu foi minha salvação hoje, ó Tem que salvar, né? Ô, meu Deus do céu A cansanção do lajeiro me acabou hoje, meu pô Tomou a tremedeira do cano Por quê, rapaz? Cachaça pouca É Cachaça pouca dá isso mesmo Dá em mim também, vez em quando É Galera, eu vou Eu vou parar É Eu vou parar aqui um pouco Vou virar a cama para eu mostrar para vocês aqui Olha aí, galera, ó Aqui não é fácil, não Aqui tem que ir para dentro do mato Tem que se acabar nas cansanções Porque não dá para vocês ver, não Mas a cansanção do lajeiro de hoje me acabou aqui Essa can... Acho que quem é vaqueiro e quem entende aí no YouTube Vai saber o que é um Um pé de cansanção desse aqui Aqui é a cansanção do lajeiro Essa aqui é do capeta Me arrombou todo Minhas pernas, me acabou Mas é assim Estou reclamando não Só estou falando que aqui é difícil para filmar esse trem aqui Então a gente só quer o que é de vocês? Like Se inscrevam Participe do nosso canal Faça com que sempre cresça cada vez mais É não, seu... É verdade É difícil ou não é o trem? É difícil O pau cansanção me acabou hoje É Minhas pernas eu estou desencorado, ó Que eu estou só filmando Que eu sou o VV Vaqueiro do Vareda É, Vaqueiro do Vareda Vaqueiro do Vareda Mas estou aqui Está chegando ali agora a outra no Vilha, viu gente? Já foi pegada as duas E não é fácil não, viu? Não fica aí pensando que é fácil Às vezes um ou dois critica E quem não sabe como que é o trem? Vou virar a câmera novamente Para me mostrar no Vilha que está chegando aqui, valeu? Chama, chama Olha galera Como é de cansanção aqui Aí eu vinha correndo Para pegar dos bichos Não tem como você Saber Está vindo aqui, ó Aí outra no Vilha aqui, ó Está vindo aqui, ó Vaquerama com ela pegada aqui No Vilha Vessa atrapalhou hoje Aqui galera Já está no limpo Mas pegaram dentro do mato É porque a gente não teve como filmar, né? Estão trazendo para o limpo já Mas já foi pegado lá dentro do mato O negócio aqui não é fácil não A outra está indo de curiseiro Está pertinho, pô Ela vai aí Tem que descer alguém Pegar aí para ajudar Cansanção da peste aqui, viu? Cansanção do lajeiro Dá desgrama Desgracei tudo Cansanção da peste aqui Pede aí Cabe lá Putz-me lá Vamos lá Ó Cabe aqui Só cachorro para ficar aqui Pega 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 Não olhe, não. 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 O processo para derrubar ela dentro do mato é fácil. Agora é para trazer para o limpo. Isso aqui é as nuvias do Zé Vaqueiro. Olha lá o Zé Vaqueiro com ela amarrada. Né, Zé? Olha lá, olha lá. Ah, mano. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Aqui é o processo para trazer a bicha do meio do mato para o limpo, hein? Para entregar o dono. Porque aqui o bicho só pega se for a cavalo. Aê. 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 Onde é que ela vai? É de titi! Onde é que ela vai? Ela só vai assim, rapaz! O vaqueiro bom é assim, rapaz! Está pegado a torta para pegar de novo! Carragado! Carragado! Cansando sons do cabro? A gente está com os olhinhos aí, bota no redor que vem para fora daqui dentro aí, bota no redor que vem lá... Lá para pipi e lá... Viaja! E as duas já estão pegadas! Aquela vermelha ali nós soltou para pegar de novo! Vai, vai, vai! Já deu uma joja! Já deu uma joja aí! Vai botar para a estrada agora, meu covó! Vai botar para viajar! Sai, cachorro! Sai fora! Vamos botar para a estrada agora, meu covó! É para ela viajar! Sai, choro! Sai fora! Você viu, Zói? Aqui nós soltamos para pegar de novo! É! Ela não queria vir, tirou a corda da cabeça e botou para pegar de novo! Vai descer! Vaqueiro do gibão não deixa embora não, pô! Mas vai embora! É difícil! É, vamos todo mundo afastar aqui! Vamos dar um... Vamos dar aqui uma limpeza aqui na área que é para ela levantar e ir embora! Não dá aí, meu velho! Deixa eu tomar uma aí para ver se calhar o mado! Não, não! Poxa! Poxa! Ih, sem beber vai ou não vai? Não vai não, não vai não! No meio do mato desse? Um cansanção do relâmpago desse? Não tem atenção por isso! Eu mesmo depois que eu tomei uma, sarei o cansanção! Parece que eu quero outra para não voltar! Para dar punção! É, aí! Pega aí! Pega aí! Recordo! Essa é tamanhosa, hein! Aqui pode, pode, pode ir embora! Um bocado, senão eu deixo de ver aqui mais não! Mas, rapaz, estão botando shampoo no cavalo, nos braços, bicho! Eita! Galera, o processo aqui é esse! Aqui o processo é esse! Só limpar o arame aí para não cortar ela, para não machucar ela e tchau, obrigado! Tem um arame! Tem um arame! Vamos tirar o arame! Para não machucar o animal! Vamos tirar o arame! Não, não! Pode tirar o arame! Ei! Com o arame aí embaixo não! Tem que tirar o arame aí! Pronto! Sem o arame agora vai! Aqui não é mau-trato não, gente! Aqui só está conduzindo o animal! Porque o animal está enraivado, está no meio do mato! Ele não consegue sair por conta própria não! Ele precisa de um incentivo! Agora vai botar na estrada e vocês vão ver que tudo vai voltar normal! Pronto! Não tem nada de mau-trato não! Agora vamos botar na estrada! Deixa ela levantar que ela vai embora! E aí ela vai embora agora! Deixa ela ir embora! Aqui é o processo! Pega de boa e é assim! Já tiraram a outra já? Já a outra foi! Já está aqui já! Pronto! Estão aqui as duas! É isso aí galera! Estão as duas novi aqui pegadas! A gente vai conduzir agora ela para o local que elas vão! Já já a gente filma mais viu! Chama!